A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Muita coisa mudou, mas o peixe fresco e o marisco continuam a ser a especialidade da restauração local. Bem, a nossa variedade é total. Temos 14, 18 qualidades de marisco. Temos todas as qualidades de marisco. São recebidas diariamente, a maior parte delas. A sapateira, a lagosta, o lavagante, os percebos, que são mariscos aqui da região, da zona que a gente tem a toda hora e todos os dias recebemos. Então, desquim, desquim, essa sapateira pode-nos mostrar? É tão desquim que ainda está à vida, não é? Ainda está à vida. Aliás, isto é cozido cá em casa duas, três vezes por dia. Aqui na nossa casa, o que a gente oferece é um misto de marisco. Tem de sapateira, tem gama cozida, gama aguilho, amêjoa e lagosta. Portanto, é um mistozinho de marisco. E se tem aí é? Lagosta. A lagosta que estão? Estão cozidas e temos aqui lavagantes também cozidas ao momento ou cozidas ou grilhados. Mas desquim, o que isso não pode vir, não é? Não, não, não. Nós viemos passear, nós já fizemos todo o passeio em volta e nós voltamos aqui para comer. E já estamos voltando para a segunda vez. Primeira vez almoçamos frutos do mar com marisco, camarão e hoje um polvo, um bacalhau. We came across to see crust the king and then we came down here to eat. What did you eat? We had crustacea. Crustacea. Ah, a plateira. A plateira. Superb. Yes? Prongs, plants. Love this. Não é usual as pessoas virem para Cacilhas? Não, não é. Mas como a gente tem conhecidos que são daqui e nos aconselharam a ir para Cacilhas. Virem para Cacilhas para provar justamente a comida aqui que é boa e tem preço acessível também. No prato ou no rio, o peixe faz parte do dia-a-dia desta gente. Luís Varela costuma vir aqui nos dias que está de folga. Pesca por brincadeira, mas sempre vai levando algum peixinho para casa. Às vezes é linguados, outras vezes é safios, outras vezes é corvinas, pequenas, rabetas, é uma peixa, é sargos. E o peixe aqui é bom, apesar dos barcos? É, que é bom. Hoje a vida corre calma em Cacilhas. Longe vão os tempos em que homens vestidos de macaco invadiam as ruas. Havia muita indústria também. Tínhamos aqui a parrição, a sociedade de recuperação de navios, a aerosnava. Toda essa indústria ligada à indústria naval desapareceu toda. Entre 1967 e 2000, funcionou em Cacilhas a Lisnave, um dos maiores estaleiros europeus de reparação naval que empregou milhares de trabalhadores. Só a entrada e saída de navios era uma coisa espetacular. Tudo era movimento durante as 24 horas. Filipe Rua foi operário da Lisnave durante 40 anos. Lembra-se como se fosse hoje como tudo funcionava. Ali era o refeitório central e por baixo eram os balneários. Em cima eram os refeitórios, comiam ali milhares de pessoas em duas horas, comiam ali milhares de pessoas. E depois por baixo eram os balneários, onde a gente tomava banho, vestia o fato de macaco. Tínhamos ali uma série de tascas na altura, aquela tascas ainda típica dessa altura, onde se comia a bifana, onde se via o copo de vinho e a cerveja. Hoje está muito mais soft, digamos assim, porque, enfim, houve as mudanças que houve e esse tipo de tascas desapareceu praticamente. Nós tínhamos dias aí que, às duas horas, a hora de fechar e quando era a mudança de turnos, tínhamos que pedir aos clientes, olha o meu trabalho, está totalmente cheio. Já não há mais, não conseguimos ter lutação para toda a gente. Cacilhas já não está igual, mas o Tejo sim. Lisboa para Cacilhas ou Cacilhas para Lisboa, um passeio no Cacilhar, só por si, vale a pena. Cacilhas